Rua bora Tá bom, mas quando a gente chega em casa Troca de roupa Olha eu como é que eu tô Ah é, você já não vai me sair, mas eu posso dar a direção aí Pode? Traga Como assim? Tá bom, então eu vou pegar a sua roupa Prima Não, mas é que você tá com a bermuda Tá bonito, mas é que você tá com a bermuda Eu gosto de me vestir bem Com a bermuda disso Ficar bem tranquilamente assim Não tem barriga, não tem Não tem barriga, não tem barriga Nós vamos participar na hora, o rumo é a prontadeira.